Fala pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de uma data especial que é hoje 11 de janeiro e para falar do Kagami Moti. Alguém tem ideia do que seja isso? Esse aqui é o Kagami Moti. Ele é feito então de Moti. Para quem viu o nosso vídeo do nosso primeiro ano novo aqui no Japão já tem uma ideia um pouquinho do que seja. Moti é um bolinho de arroz e o Kagami Moti é feito de dois bolinhos e ele é chamado de Kagami porque Kagami significa espelho em japonês e antigamente os espelhos eram desse formato redondo então é para fazer uma associação à figura do espelho. E nesse dia 11 de janeiro é considerada a data que se quebra esse Moti e o Moti na verdade está aqui dentro e a gente nunca fez isso e a gente está fazendo isso pela primeira vez com vocês e a gente quer ver como é que vai ser. Como que é formado? Ele é formado então por dois Moti, geralmente um maior e um menor que representam os dois anos o ano velho e o ano novo. E em cima dele, aqui no nosso caso, a gente pegou esse aqui que tem o boi porque esse ano de 2021 é o ano do boi. Mas a maioria também, muitos desses Kagami Moti são encontrados aqui em cima de uma laranja pequena que é chamada de Dai Dai, aqui no Japão, uma laranja amarga e é considerado o quê? Por que é ela que vem aqui em cima? Porque Dai Dai significa gerações então também ela vem aqui simbolizar que as gerações permaneçam e sejam continuadas com muita prosperidade e esse momento de quebrar o espelho, quebrar o Kagami Moti é chamado de Kagami Biraki é essa cerimônia, esse momento mesmo de quebra. E o dia 11, porque hoje caiu o dia 11, que é uma segunda-feira mas essa data é sempre a segunda segunda-feira do mês de janeiro que nesse ano caiu hoje, dia 11 de janeiro. E aí a gente precisa ver como é que vai fazer isso porque gente, tem uma série de coisas que eles falam que é o seguinte, você não pode cortar o motim então depois que a gente abrir, não pode usar uma faca porque significa que você está cortando os laços no caso então com a família e isso dá azar. É falado para usar até um martelo, para quebrar o Kagami Moti mas no nosso caso, né vida, não rola um martelo, gente. Não temos um martelo mas a gente também já deu uma olhadinha antes e acho que nos dias de hoje, né gente, eles facilitam as coisas então acho que é bem mais fácil abrir, a gente não vai precisar do martelo. Vamos ver como é que rola aqui? Então vamos lá, ó aqui tem uma setinha, a pessoa já começou quase destruindo o boi aqui, ó achou, ó facinho aqui ai, olha só que legal aqui é só você puxar, então vamos puxar com cuidado também não queria ó, amor, já é o Moti olha vinte, vamos ver nossa, já é o Moti, amor vamos ver, gente, quanto tempo a gente vai demorar para abrir aqui e para tirar isso daqui, vamos ver sem acabar com o boizinho quebra o boi amor, não dá, quebra o boi não, não podemos quebrar o boi, estou tentando botar isso para baixo ah ah, é para quebrar, Vi ó vou precisar de uma ajuda, hein Vi nossa, isso aqui não vai sair 3 horas ah, tirei o boi calma, vamos salvar o boizinho gente, ele é lindo, olha o boizinho coisa mais fofa rolou, amor rolou tem que, ó usando a mão, já que a gente não tem o martelo olha já é o Moti, né? já é mesmo olha que legal vem o Moti grandão ó aqui, ó, também que vem enfeitando gente, olha o nosso Kagami Moti, muito bacana e ó, gente, ele é bem firme o Danilo leu as instruções e falam para comer ou assado ou você pode cozinhar então é assim que a gente vai fazer então a gente vai fazer, vai colocar para cozinhar porque aí dá para, ele amolece bem e dá para dividir e a gente comer então a gente vai lá cozinhar e já volto e já mostro aqui para vocês ó ficou pronto aqui, gente na hora de comer ele vem fazer o vídeo, né? Então vamos lá, amor estamos aqui para isso vai lá ficou gostoso? vai dar que massa, hein? ó viu, gente? Agora fica bem facinho, ó realmente de cortar e foi assim que a gente cortou aquele Moti, né? então deu para cortar, cortar não, deu para dividir em vários pedaços e dividimos com o Rashi temos até kombu temos caldinho muito gostoso, gente, ó uma delícia hum, caldinho nesse friozinho, ó maravilhoso, né, amor? ele está daqui, nossa e hoje, dia 11 de janeiro, marca o fim das comemorações de ano novo o que é muito legal é que na segunda, segunda-feira do mês de janeiro também é comemorado um feriado, é um feriado nacional em todo o Japão que é o Seijin no Hi, que é o dia da maioridade o que que é isso? gente, é muito bacana esse feriado é quando os jovens completam 20 anos de idade e é uma data marcante aonde ocorre a transição da juventude para a vida adulta e na hora que eu comecei a ver um pouco mais dessa data gente, é muito bacana que eles recebem, os jovens recebem um convite do governo japonês para participar da cerimônia do Seijin no Hi e essa cerimônia consiste em várias palestras falando das suas responsabilidades e obrigações agora na vida adulta na vida em sociedade como eles têm direito ao voto eles podem comprar um carro e um imóvel eles podem beber bebidas alcoólicas e podem morar sozinhos e essa é uma super oportunidade para as meninas, gente, se arrumarem toda então de usarem o tradicional kimono de seda de mangas longas elas arrumam o cabelo, fazem as unhas então é uma super oportunidade para elas se arrumarem e para os meninos vestem o tradicional haori ou hakama mas também podem vestir os ternos tradicionais aí influenciados pela cultura ocidental as duas vestimentas são permitidas nessa cerimônia toda essa celebração, gente, custa caro porque aí depende da qualidade das roupas e também porque você pode já tirar fotos e tudo mais e tudo isso sai muito caro tanto que uma das opções é fazer o aluguel das roupas somando tudo aí gira em torno de uns 15 mil dólares e após o fim da cerimônia os jovens saem com seus amigos para beber pela primeira vez na sociedade japonesa para comemorarem a maioridade então é isso conhecemos um pouquinho sobre o kagami mochi e sobre o dia da maioridade o seji nohi ambos comemorados na segunda segunda-feira do mês de janeiro espero que você tenha gostado e se gostou deixa um like aqui pra gente compartilha com quem você quiser e se ainda não se inscreveu no canal gente não perde tempo se inscreve lá para ir conhecendo um pouquinho mais do Japão até mais e aí e aí